Um dia antes da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula teve encontros bilaterais. No fim do dia, o presidente brasileiro participou ainda da premiação anual da iniciativa Goal Picker, Goal Keepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates. A agenda do presidente Lula em Nova Iorque nesta segunda-feira incluiu o encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Schuss, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Conil. Já no domingo, o presidente brasileiro participou da abertura da Cúpula do Futuro, na sede da ONU. No evento, foi aprovado um documento com compromissos de reformas no sistema multilateral, como é conhecido o trabalho conjunto entre os países, um princípio que é a base da existência da própria ONU. Embora tenha classificado como significativos os avanços, Lula ponderou que ainda falta ambição e ousadia aos líderes mundiais. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. Em visita oficial a Nova Iorque até a próxima quarta-feira, Lula discursa amanhã na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na agenda do presidente, ainda está a participação em eventos, encontros e diversas reuniões bilaterais.